Quando eu falo sobre investimento, eu não falo só sobre dinheiro. Eu falo investimento sobre tempo, prioridade, a gente saber priorizar exatamente aquilo que vai trazer um resultado para a gente. Então é disso que se trata. Então é muito importante vocês começarem a entender o que realmente vale, o que realmente deve ter um investimento, qual é o equipamento que realmente vai me ajudar, vai agregar a minha pilotagem e aquele equipamento que, sinceramente, ele só vai alimentar o meu ego. Você tem que tomar uma escolha, você precisa entender. Porque tem muita coisa que, muito equipamento da moto, ele vai trazer para você o quê? Ele vai alimentar o seu ego, mas ele não vai trazer resultado. E o resultado é o que a gente busca. O resultado por conseguir entender de uma vez por todas como é que trabalha a inclinação da moto na curva, como é que controla isso, como é que entende o limite de inclinação, como é que consegue dominar isso para que você consiga, enfim, conseguir deitar a moto, conseguir raspar o joelho no chão sem cair, sem se arriscar, saber o jeito certo de fazer para conseguir alcançar o objetivo.